Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Fogos de Artifício. Hoje eu vou mostrar para vocês o foguete Festa Premium da Fogos Caruaru. O efeito desse produto são 3 bombas médias folha seca, mais 3 bombas de cor. Médias também. Aqui está a embalagem desse produto, uma embalagem bem bonita. Esse efeito é muito bonito. Nessa caixa vem 6 unidades e uma base de lançamento. E a gente vai ver o efeito desse produto no nosso próximo vídeo. E a gente vai ver o efeito desse produto. E a gente vai ver o efeito do nosso canal. E a gente vai ver o efeito desse produto. E a gente vai ver o efeito desse produto. Obrigado.